Bom dia, está começando aqui o quarto dia de competição. Ontem foi um dia histórico, a japonesa de 18 anos venceu o segundo QS das mulheres e foi emocionante conseguir filmá-la um pouquinho saindo ali da água, a mãe dela recebendo ela na praia. Foi especial. E hoje começa o round 3 dos homens ainda no QS. Para ter uma noção, no round 2 são 24 baterias com 4 pessoas em cada bateria, então são 96 surfistas, só no round 2. E agora está começando a definir, no round 4, 3 a 4 começa a definir quem tem a possibilidade de ser campeão do evento. Então vamos acompanhar, que tem brasileiro pra caramba na água, as ondas estão melhorando. E bora lá acompanhar essa resenha aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Parabéns Vem agora, fala só do seu nome. Não me enrola pra tu ficar pensando. Calma, calma. Você não sabe. A gente fez a regra. A gente fez a regra. Tu tá respeitando a própria regra. Minha mãe é moça. A, B, C, D, E, H, I, J. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Foi um chubinho. Foi um chubinho. Que raio de gol. Vai saluca. G7. Já disse não. Já repetiu. Já repetiu, filhão. W. Wigley Dantas. Alex pensando, chega a estar saindo do fundo da cabeça dele. Fala roubo, cara. O primeiro é o meu. Wesley Dantas. Wesley Slate. Já foi. Leite. Vai, vai. William Eliott lá. William Cardoso. Caralho. 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 분que. Caça. Eu podia falar Cid Vernebucos. Cidão, moço. Che de gato. Greg Enslin. Eita, caralho. Um, dois, três, e vai. Gabriel Medina. Caralho. Gustavo Schlichmann. É, vale, correu pra essa. Eu sou o Ben Ferreira. Eu vou mandar outro tiro de 12. Fuga Gouveia, Gustavo Gouveia. Que? Campeão, campeão. Gabriel de saca. Guilherme. Guilherme. Gustavo Fernandes. Gustavo Machado, que ganhou o progenal da Itajaí. Gustavo Ribeiro. Gustavo Araújo, aquele de Ubatuba. Guilherme Ferreira. É, Ferreira. Já foi. Não, ele tá louco, peraí. Gustavo Araújo. Kevin Gillette. Gavin Batch. Gilberto Brown. É jogador de basquete. Da Costa Rica o Rastafari que correu o QS. Não, não, não. É real, Gilberto Brown. Vai. Uma outra daqui que em cima é quebra, parceiro. Valeu. É hora de lembrar. Craig Enson. Craig Enson. Craig Enson. Já fechou. Tem que pular na água lá. As ondas deram melhorada aqui. E agora vai entrar o Jadson e o Jesse na bateria. Na bateria de três e os dois primeiros passam. Vamos ver se o Jesse e o Jadson passam. As ondas melhoraram. Mais você apprendre que houses 현... Or argued Igrain. Alemã, eu deixei você que soube! Pornando de baixo! número grande! Pornando! Éidão! Sリ! O euro o caféсы! Não, nem a BCAAD. Não tai hum CN2, pãoância! Vamos tratar agora! Foi o 않아." Isso quer Tim1– É gün siamo rádos! Letra! A gente colocou aquele barrelzinho lá, e que a gente pegou. Pô cara, não esperava nem um pouco, o mar mexido, o ventão, é que aconteceu, tava no ritmo bom da bateria, e aí veio essa esquerda, eu mudei a rasgada, e aí eu já tava pensando em ir pra outra manobra, quando eu cavei, pegou aquela bancada ali, cara, tipo, a onda ficou seca, assim, não tinha o que eu fazer, ou era o tubo ou eu ia sair da onda, aí eu coloquei no tubo e deu certo, irado, amarradão. Caraca, é sinistro, hein? Pô, foi um show de bola, bateria bem difícil ali, mas graças a Deus é tudo certo, e pô, feio que tá no pé, estamos treinando, então, arma secreta. Caraca! 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 Caraca!